Saiba tudo o que vai acontecer com detalhes no próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, por gentileza, deixem seu like, se inscreva-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Depois de ter amado Elisa, Damião beija ela enquanto ela dorme e se levanta. Ele vai andar na praia e senta na areia pensativo e se lembra de quando Elisa disse que amava Gael, mas que tudo na vida e que tinha se entregado a ele. Ele se atormenta pensando nisso. Damião segue pensativo. Elisa vai até ele com a coberta e pergunta o que ele faz ali fora naquele frio. Ela pede para irem para a cabana. Eles saem. Padre Lope observa sua irmã. Ela diz que continua se sentindo mal, pois quer ver seu filho. Damião diz a Elisa que a ama desde criança. Elisa diz que também o ama. Ele diz que não pode acreditar que tudo isso está acontecendo e que eles estão juntos ali. Ele pede que ela jure que nunca vai se separar dele. Elisa beija seu amado e senta no colo dele. Ela o beija com muito amor e carinho. Os dois se agarram. Ramiro vai à casa de Carmen e diz que estava sozinho na sua fazenda e quis passar ali para fazerem companhia um ao outro. Ramiro diz a Carmen que Paulo Landute nunca mais vai incomodá-la na vida. Ele diz que pode protegê-la se ela quiser. Ele tenta seduzi-la. Paulo está indo embora para a capital de moto. Ele vê um carro parado no meio da estrada com uma moça. Essa moça supostamente está com problemas no carro. Ele aceita ajudar a mulher. Dois caras chegam ali de surpresas para espancar Paulo até a morte e depois dão uma facada no infeliz. Eles botam Paulo no porta-malas de um carro. A moça ganha a moto como pagamento pelo assassinato do abusador. Amanhece. Elisa e Damião seguem dormindo. Ela acorda e se levanta feliz pelos momentos maravilhosos de prazer que passou com o amor da sua vida. Damião acorda e beija Elisa. Ela dá bom dia para ele. Damião diz que está muito bem ao lado dela e sua febre passou graças a ela. Eles admiram seus amuletos. Elisa diz que eles precisam voltar ao povoado para enfrentar as consequências do que eles fizeram e precisam enfrentar Gael. Damião pergunta a Elisa se ela não deixa de pensar em Gael. Ela diz que quando Gael souber que ela o traiu, ele ficará decepcionado. Florencia encontra Gael na praça e diz que imagina que ele está sofrendo muito. Florencia diz a Gael que Elisa e Damião se amam e sempre foi assim e sempre será. Florencia diz a Gael que quem quis terminar o casamento com Damião e deu a liberdade para ele foi ela. Gael diz que ela acabou com sua vida e com a dela também. Florencia diz que não está grávida e tudo era uma grande mentira que ela mesma acabou no tempo certo. Gael diz que estava a ponto de se casar com Elisa e iria ter tudo o que sonhou, mas perdeu quando Damião apareceu e tirou ela dele. Elisa pede a Damião para irem de uma vez. Ele diz que não quer que eles voltem ao povoado. Ela diz que não ficará em paz até falar com Gael. Damião diz que sabe que cedo ou tarde terão que enfrentar a realidade, mas pede mais um dia no qual ela só pensa nele, no amor deles. Eles se beijam e com muito desejo voltam a fazer amor novamente. Ramiro olha a espingarda de Carmen. Carmen pergunta o que ele faz com aquela arma. Ele diz que encontrou no closet e estava admirando a espingarda que Augusto se matou. Ramiro diz a Carmen que acha que Augusto não tirou a própria vida e foi ela quem disparou nele. Ela diz que Augusto tirou a própria vida sim. Henrique diz a Edmundo que não gostou da ideia de Paloma querer ir embora do povoado. Edmundo pergunta ao filho se estava interessado em Paloma. Ele diz que estava iludido em fazer uma família com ela, dar seu sobrenome ao filho dela. Edmundo diz que isso foi um erro, que cedo ou tarde ele e Paloma iriam lamentar. Carmen vai tomar café da manhã com Ramiro. Ela se incomoda por ele sentar no lugar que Augusto sentava na mesa. O cabeçudo é um maldito infeliz, desrespeitoso. Ramiro fala que além de ter matado Paulo, também tirou todas as suspeitas de Almerinda sobre ela. Damiro enche Elisa de beijos e ela diz que está muito gostoso. Elisa diz a Damiro que até nos seus sonhos o ama como louca. Ele diz que isso que estão vivendo é um sonho do qual ele não queria acordar. Elisa segue pensando em Gael. Damiro chama ela para irem aproveitar a água da praia, do mar. Eles saem. Os dois estão pelados e vão tomar banho no mar. Eles começam a se beijar. Gael está muito bravo e desconta a raiva nos funcionários da processadora. Paloma procura por ele e diz que sente muita pena no que ele se transformou. Ela diz que ele se converteu numa pessoa agressiva, cheia de ressentimentos. Ele age grosseiramente com ela e pede que ela não se aproxime dele. Paloma diz que apesar de tudo o que aconteceu, se preocupa por ele e não gosta de vê-lo assim. Gael diz que não pode evitar, porque o que se dizia seu melhor amigo roubou sua mulher, mulher que ama. Paloma diz que independente do que Damiro fez, Elisa ama o mesmo desde criança. Paloma diz a Gael que ela e Henrique já não irão mais se casar. Gael diz que se ela fez tudo isso pensando que ele iria correndo para os braços dela buscar consulo, está muito enganada, porque Elisa é a mulher que ele ama e irá tirar Damiro do caminho. Paloma vai embora. Elisa vai até Damiro e pede para voltarem ao povoado. Damiro pergunta se ela tem tanta pressa para ver Gael. Elisa diz que sim. Damiro pergunta o que vai acontecer quando ela voltar a ver Gael. Ela diz que não sabe qual explicação dará para ele. Damiro diz que ela jamais sentirá por Gael o mesmo que sente por ele e Gael terá que aceitar isso. Elisa diz que deu sua palavra de que iria se casar com Gael. Damiro diz que tudo seria mais simples se ela não tivesse chegado tão longe com Gael. Ele pede perdão, mas que lhe dói muito que Gael tenha sido o primeiro homem na vida dela e não ele. Elisa fica triste. Gael segue nervoso. Lupe fica feliz por ele ter voltado à igreja. Gael diz que com ou sem Elisa continuará morando na sua casa. Ele pergunta aonde o padre estava. Ele diz que esteve na fazenda da sua irmã e a Almerinda está muito doente. O doido ciumento acusa o padre de ter estado com Elisa e Damião. Lupe diz que não sabe para onde seu sobrinho levou Elisa. Elisa chora e diz que Damião não acredita no que ele está dizendo e isso lhe machuca. Elisa diz que não sabe porque ele duvida do grande amor que tem por ele. Damião diz que ela esteve a ponto de atirar nele. Elisa diz que teve a oportunidade de fugir, mas voltou para ficar com ele e tudo o que disse era mentira porque estava muito chateada. Ele segue com dúvidas. Ela fica triste. Ele diz que está morrendo de ciúmes. Florencia percebe que Paloma já não trabalha no consultório e diz que se interessa pelo emprego. Paloma ri, pensando que ela está brincando. Florencia diz a Paloma que precisa trabalhar para seguir em frente porque seu pai morreu e acabou de se divorciar. Florencia diz que não sabe fazer nada. Paloma diz que quando começou a trabalhar ali também não tinha experiência, mas aprendeu com o tempo. Paloma diz a Florencia que vai ajudá-la a conseguir o emprego. Damião diz a Elisa que não entende porque ela não o esperou. Elisa diz que esperou ele por toda a vida e não se importou que ele tivesse tido Florencia ou quem sabe quantas mais antes. Mas não entende com que direito ele reclama com ela, sendo que encontrou ele na cama pelado com Florencia. Damião diz que ela estava se guardando e esperando o homem indicado. Ele diz que lhe surpreende muito que ela não tenha esperado estar casada com Gael para se entregar a ele. Ela pede que ele calhe a boca. Damião diz que é sua culpa por não ter roubado ela antes. Elisa pede que ele não diga mais nada. Damião diz que sabe que foi sua culpa se nesses meses ela começou a amar Gael. Ele pergunta a ela quem dos dois ela ama mais. Elisa diz que lamenta muito porque seus beijos, suas carícias, seu corpo não foram suficientes para esclarecer todas as dúvidas dele. E isso vai queimá-lo pelo resto da vida. Ela corre para a praia chorando muito e diz que ele fez ela voar até o céu e agora deixou ela cair. Betânia diz a Henrique que está se sentindo muito sozinha porque perdeu seu marido e seus filhos. Henrique diz a mãe que ele e Paloma terminaram e decidiram ficar só como amigos. A fofoqueira se anima. A enxerida fica feliz por ele ter se salvado das garras de Paloma. Paloma indica Florencia para Edmundo. Ela pede emprego de secretária do consultório dele. Edmundo pensa e decide aceitar que Florencia trabalhe para ele. Ela agradece de todo o coração. Damião veio até Elisa. O garotão senta do lado dela. Ele diz que a ama demais e é por isso que não pode conter seus ciúmes. Mas se ela esteve com Gael antes dele, não mudará nada do seu amor por ela. Elisa pede que ele não diga mais nada. Ele diz que quer resolver as coisas porque não quer que eles voltem brigados para o povoado. Elisa diz que se deu conta de que seu coração só estorva. Ele pergunta o que vai acontecer com eles. Elisa diz que já está muito claro. Damião pergunta se ela vai utilizar isso como pretexto para voltar com Gael. Elisa diz que sabe quem é o homem que ama por cima de tudo. E esse homem ela se entregou de corpo e alma e se fez mulher em seus braços pela primeira vez. Damião diz que então eles voltam para o povoado. E que se ela quiser voltar com Gael não precisa se preocupar com ele. Porque vai entender. Elisa fica chateada por ele pensar mal dela e não acreditar nas suas palavras. Florencia agradece a Paloma por tudo de bom que está fazendo por ela. Mesmo que ela tenha se comportado mal com ela há um tempo atrás. Paloma diz que espera que elas não acabem brigando como das outras vezes. Florencia ri e diz que isso não vai acontecer. Paloma revela a Florencia que sabe que ela está apaixonada por Henrique e diz que ele a ama também. Paloma fala que Henrique não é o pai do seu filho e que assumiu seu bebê para ela não ficar na boca de todo povoado. Florencia fica surpresa. Paloma pede que ela não conte nada para ninguém. Porque não quer que Gael saiba da sua gravidez. Florencia diz a Paloma que se alegra que ela não vai se casar com Henrique. Edmundo escuta elas conversando. Paloma aconselha a loira a lutar pelo amor do garotão Henrique. Edmundo chega em casa e encontra Henrique muito triste. O velho diz ao filho que a pessoa que vai substituir Paloma no consultório, no cargo de secretária, será Florencia Landute. Henrique fica boquiaberto. Edmundo fala que Florencia está mudada e já não é uma mulher mimada e caprichosa como antes. Ramona fica sabendo pela neta que ela recomendou Florencia para Edmundo e fica feliz pela atitude da morena. Paloma fica feliz pela avó se sentir orgulhosa dela. Paloma chora e diz à avó que elas podem ir embora daquele povoado em uma semana. Amanhece. Ramiro encontra Paloma perto do lago. Ela pergunta se ele veio lhe agradecer por ter salvado a vida dele. O nojento diz que não e fala que está procurando os amigos dela. Paloma diz ao porco asqueiroso que não tem medo dele. Ele obriga que ela diga onde Damião e eles estão. Paloma diz que não sabe e mesmo se soubesse, não diria. Ramona grita para o desgraçado soltar sua neta. A velhinha diz ao esquentado que elas não sabem nada de Damião nem de Elisa e ordena que ele saia dali. Ramiro chama Ramona de bruxa e pergunta sobre o remédio que ela lhe deu para aliviar suas dores de cabeça. Ela diz que é um remédio que sua mãe lhe ensinou a preparar. Ele oferece tudo o que ela quiser em troca do remédio. Ramona diz que bruxa é avó dele e seus remédios não estão à venda e muito menos para ele. Damião e Elisa já estão voltando ao povoado e passam perto da casa azul. Elisa fala que descobriu que aquela casa é da sua tia e segundo ela Rogério deu para sua mãe e que depois Estefânia deixou de herança para Carmen. Carmen vai à casa de Almerinda e pergunta o que houve com as passagens de avião porque estava querendo. Almerinda diz que as passagens já estão com ela e era Estefânia quem iria viajar com seu marido. Carmen diz que graças ao que sua irmã fez ela pôde se casar com Augusto, o único homem que amou na vida. Elisa diz a Damião que vai ir à casa do seu padrinho. Ela fala que cedo ou tarde eles terão que enfrentar Gael. Ela sai. Ramiro encontra Damião e aproveita um momento de distração dele para dar um golpe no moreno que o faz desmaiar. Ramiro leva Damião para a fazenda Arango. Lupe reclama com vagabundo por ter trazido Damião assim. Ele mente, dizendo que não fez nada e que encontrou o sumido desmaiado. Dolores reencontra Elisa na casa de Lúcio e fica muito feliz. Dolores diz a Elisa que Damião levou ela porque estava desesperado e não queria perdê-la. Elisa diz que ama Damião e está perdidamente apaixonada por ele. E depois do que viveram juntos, já não pode viver sem ele. Dolores pergunta o que vai acontecer com Gael. Elisa diz que vai falar com ele. Dolores diz que Gael está muito mal e jurou matar Damião quando ele voltasse. Damião recobra a consciência e descobre que Ramiro fez ele desmaiar. Lupe recrimina o sobrinho por ele ter roubado Elisa de Gael. Damião diz que não se arrepende do que fez. Lupe revela a Damião que a almerinda está com um problema muito grave no coração. Elisa vai à casa de Gael. Ele fica surpreso ao vê-la. Ele abraça a moça e diz que passou muitos dias angustiado, mas agora tudo está bem. Elisa diz que Damião levou ela à força, mas teve oportunidade de fugir, mas não fez isso e preferiu ficar com ele. Gael pergunta se Damião tocou nela. Elisa diz que sim, porque ela mesma deixou. Gael surta de raiva. Elisa pede que ele entenda porque o que ela sente por Damião é muito mais forte do que ela. Gael diz que ela o traiu e pensou que ela era íntegra, honesta. Elisa pede perdão. Ele diz que não pode perdoar ela, nem Damião. Ele manda ela embora. Depois, Gael começa a surtar e derrubar todos os móveis da casa. Almerinda abraça Damião ao vê-lo de volta. Antônia fica feliz por ele estar de volta. Damião pede que Almerinda não se preocupe com nada porque ele está ali. Almerinda diz que sabe que Elisa tem culpa de algo. Ela fala que não sabia de nada da falsa gravidez de Florencia e diz que Florencia e Elisa estavam juntas planejando isso. A velha demônia grita e pede que ele tire Elisa da vida deles e que se esqueça dela. Elisa se reencontra com Paloma. Elas trocam olhares e acabam se abraçando. Ramiro diz a Carmen que Elisa e Damião voltaram ao povoado. Carmen diz que eles precisam envenenar a cabeça de Gael para ele matar Damião. E com isso, Elisa pagaria em vida por tudo que lhe fez. Os nojentos se beijam. Ramiro dá uma joia de presente para a víbora. Elisa e Paloma voltam a ser amigas. Elisa diz que já viu Gael e ele está bem mal e acha que não vai perdoá-la. Paloma pergunta a ela o que houve com Damião na praia. Elisa diz que se entregou ao amor da sua vida e foi maravilhoso, gostoso. Mas tudo caiu e ela e Damião terminaram mais separados do que nunca. Elisa diz que Gael jamais irá perdoá-la porque o traiu. Paloma diz a Elisa que Gael foi um covarde porque não tem direito de reprovar nada do que ela fez. A morena acalma a amiga. Dolores avisa Lúcio que Elisa chegou ao povoado. Elisa abraça o padrinho. Damião telefona para Elisa. Eles combinam de conversarem. Gael vai entrando na casa de Damião. Os seguranças dizem que o cara não está ali. Almerinda escuta os gritos de Gael, dizendo para Damião sair. Se é tão homem assim, Gael ainda fala que as coisas não vão ficar assim. Antônia diz a Almerinda que Gael está muito chateado e ameaçou de matar Damião. Almerinda se preocupa. Elisa diz a Damião que Gael está cheio de ódio e rancor e se preocupa pela maneira que ele está agindo. Damião diz que vai falar com Gael para tentar tranquilizá-lo. Elisa diz a Damião que não pensa em fazer planos com ninguém. Elisa diz a Damião que diz a Gael que se entregou a ele por todo o amor que tem por ele. Elisa diz a Damião que ele tem a dúvida na alma e é o homem que menos lhe conhece. Anoitece. Carmen ri por Ramiro ter broxado enquanto estavam tentando transar. Ela é debocha do infeliz. Damião chega em casa. Almerinda fica despreocupada. Almerinda diz a Damião que Gael quer matá-lo. Damião diz que vai resolver este assunto. Gael vai a um bar beber. Ele acaba se encontrando com Ramiro lá, que fala que todas as bovês são iguais e que Elisa não é diferente. Ramiro diz a Gael que quer ajudá-lo como o papai que ele nunca teve. Gael fica irritado com os comentários de Ramiro. O imbecil dá uma pistola para Gael e diz que soube que ele está querendo matar Damião. E Damião diz que ele já está querendo matar Damião. E aí